Que maravilha, que honra poder estar mais uma vez no filme. Eu e o Miguel, a gente tem uma relação muito antiga. Oi, opa, eu de novo aqui, Lorenzo Chantonelli. Tudo bem, querido? Da Ti Ti Ti, do Brasil. Televisão, vocês gostariam de fazer? Essa é maravilhosa. Ele entregou muito antes esse papel, tudo bem? Não tem problema porque dá pra botar em qualquer lugar. Tá bom. Televisão. É maravilhoso. Pode perguntar. Meu personagem é o Rodrigo, que é um ator famoso, mas que não está feliz com a própria vida. Ele não está fazendo os filmes que ele quer, as peças que ele quer, o que ele quer, e o mundo em torno dele está botando ele pra baixo. O empresário, a namorada, os amigos, tudo joga ele pra baixo. E até o momento que reencontra esse amigo, dez anos depois, um amigo que está meio doido de pedra e que faz a vida vir, fica mais maluca ainda. claro que eu vim. Eu amo esse filme. Esse filme é um... E apesar de eu ser o redator, eu, sem saber, coloquei um monte de coisa no filme que dá um puta de um trabalho eu nem imaginar. Por exemplo, o filme tem criança, o filme tem bicho, o filme tem avião em aeroporto, o filme tem carro à noite... Tudo que pode dar problema tem. Assim, foi um ódio generalizado de todas as partes, desde a produção do diretor. Então foi um inferno, mas deu tudo certo. Notas de querosene, tem um retro gosto de suor, um pouco de pele humana e cloro. Essa é a piscina de hoje. Quer beber alguma coisa? Tem um café, uma água... Saindo da minha câmera... É, aí você sai. Tá ótimo.